Cararu, vivo aqui há 20 anos, em São Paulo. Vim pra cá tinha 30 anos, estou a esse longo tempo da vida por aqui, mas eu não esquecendo da minha aldeia. Eu vim por um motivo de trabalho, de sobrevivência. Eu achei que eu vindo pra cá ou até um outro lugar, igual a esse, eu conseguia viver com meus filhos, oferecer uma coisa, sei lá, diferente de mim, como um estudo. Então a minha vinda pra cá foi essa, foi pra mostrar também o mundo a meus filhos e ser diferente do que minha mãe me mostrou, que só foi o local da aldeia mesmo. Eu que fui corajosa e meti a cara, larguei filho lá, mas de novo tinha 3 anos e vim-me embora pra cá, sozinha, sem eles, depois que eu já estava aqui há quase 6 anos. Passei esses anos todo de amargura sem meus filhos, só via de ano em ano. É meio cruel, eu não gosto de lembrar da minha vinda, da minha luta que eu tive aqui. Foi muito sofrimento, mas não desisti não, por esse sofrimento. Eu disse assim, ah, eu mostro que eu sou uma guerreira, eu sou mãe e pai dos meus filhos e não vou perder para os outros que têm mãe e têm pai, não. Doeu muito, não foi fácil, depois terminei perdendo a minha mãe, depois dela morta eu trouxe eles pra cá. E estão aqui todos, cada um tem a sua casa. Minha filha fez a faculdade, fiz tudo pra ajudar também no que eu pude. Meu gênio depois disse que iria fazer também, vão, gente, vão. É o presente que eu posso dar pra vocês e ajudar vocês. Foi pra isso que eu vim até aqui. Eu não fiz nem o terceiro, eu quero que eles façam bem diferente de mim. Tinha Pancararu desde a década de 40 aqui, né? E tem Pancararu por aqui, na comunidade aqui, que chamava a favela da Mãe de Oca. Era tudo mato, é assim que meu povo fala, né? Quando chegaram aqui os primeiros, era tudo mato, todo mundo fazendo um barraquinho aqui, eu tô ali. Até que na construção da bandeirante do estado do Morumbim, foram os Pancararu que estavam trabalhando, porque o trabalho deles era isso, era trabalhar em construção até hoje, né? E daí, pronto, eles vinham, eles trabalhavam, vinham ver as mulheres com os filhos que tinham deixado lá. Quem foi ficando, foi buscando a família pra cá e foi aumentando. Mas sempre essa migração. E até hoje é desse jeito. Mas aumentou muito a quantidade de Pancararu aqui dentro da cidade de São Paulo, porque nem só aqui no Rio Parque, né? Na região de São Paulo, todo interior, procurar Pancararu tem. Mas o foco maior junto é aqui. Eu acho que tem umas 600 pessoas, porque eles ficam migrando. Uma hora a gente tá com quase 200 famílias. 180, 190, outra hora vou embora, aí a gente tem que descadratar. Mas agora nós tá com 600, poucas pessoas e 160 famílias. Eu cheguei, então eu também gostava que lá era a minha vida viver, né? Nessas rezas, nessas curas, nessas tudo. Aí eu achava, meu Deus, como que a gente vai fazer esse trabalho da gente aqui? É um barulho, canto, maracá, campeô que a gente usa pra fazer o trabalho, né? E o povo vão xingar a gente, não vão deixar, o povo vão... Ai, não sei, como que... Eu disse, ah, mas mesmo assim, na casa dos outros, deixa eu ver como que é. Aí fui aprendendo, fazer meus trabalhos também. Não sei se eu tinha 23 anos, acho que por aí. Quando eu comecei essa vida de reza e ajudar os parentes. Mas a minha intenção não era chegar aqui e manter nada assim da minha cultura, não. Foi tanto que eu trabalhei sete anos aí no Banco Sul América, que hoje é uma escolona ali na Marginal. Quase oito anos. E eu nunca falei que eu era indígena. Que assim, parecia até que as pessoas, não sei, duvidavam ou que o indígena não sabe o que é limpar um... Ou não sabe trabalhar com o não indígena, né? Aí por causa de um trabalho que eu lembro que eu fiz, queria mostrar um trabalho meu dentro de lá da... Donde eu trabalhava, no meu setor de trabalho. Eu achava de ser tão difícil esse pedido, porque ali era banco, já tinha sido assaltado, já tinha sido tudo. E eu trabalhava no primeiro andar, que era setor de diretoria. E foi o primeiro que eu fiz, assim, foi com ela. Acho que o nome dela era até Carol, ainda lembro, foi há muitos anos. Então, pediu pra eles e eles deixaram. E a gente fez esse vídeo, eu limpando o Peciana, eu limpando o Copa, limpando o setor deles com aspirador, computador. E ele deixou ela fazer esse trabalho. Então, foi muito, fiquei muito, assim, muito bom. Aí foi daí que eles descobriram. Não, mas por que você quer fazer esse trabalho com ela aqui? Que, ou de indígena, mas ela é indígena, ela é... Mas vocês nunca... Ela nunca falou, não... Não, ninguém nunca falou. Aí pronto, todo mundo... Aí eles, nossa, como que nós temos um indígena aqui? Eu digo, não só tem uma, tem duas. Eu trabalhava com minha prima lá também. A maioria das pessoas conhece o indígena, cabelinho liso. Ou então, andar pintado. Ou não veste roupa. Ou não come igual o não índio. Todo mundo que vinha até pra trabalhar, assim, com a gente, achava. E agora? Como é que vai ser? Nós na casa dos indígenas. Como que nós, não sei o quê. Nossa. Mas deve ser muito legal. Nós precisamos ir conhecer as OCA. Gente, vocês estão vindo pra uma comunidade. Não tem OCA. Pra você ver como é a vida do indígena. Não só é na mata. Não só é dentro de OCA. E não só é de pena. Não viver pena pra ser indígena. A gente vive aqui, ó. Mora vizinho a quem não é indígena. Sabe? É um respeito que a gente tem ali junto com todos. Apesar das pessoas acharem que... Ah, não. Não é índio, não. Vamos morar na cidade. E daí, depois que eu peguei esse costume de andar fazendo meus trabalhos com eles. E eles foram me procurando muito. A demanda foi grande. Quando tava todo mundo aferreado, que queria uma reza, que queria um chá, que não queria ir pro médico. Tinha... Né? Me pediu. E eu... Vamos fazer, gente. Vamos fazer. E eu sempre pedia uma casa mais escondidinha. Porque eu tinha o maior medo mesmo de fazer. Achava que as pessoas iam bater na porta. Acaba aí com essa macumba que o povo trata assim, né? Não sei por que tão forte. Que eu acho que é assim. É uma cultura de cada um. Gente, e é um canto. É uma coisa de cada um povo. Ninguém é macumbeiro, né? Nem a gente, nem os outros. São os povos que mostram a sua cultura. E é difícil. É difícil e tá difícil. Até com essas mudanças aí. Se a gente tava numa luta aí, todo mundo junto. Não só os Macararu. Todos nós, indígena. De todas a entenia que estamos aqui na cidade, né? Pra mostrar pro povo que nós somos um povo igual também. Só de cultura diferente. E não é fácil. Porque eu vejo que meus parentes aí, é Funiô, é Carine Chocó, é... Todos aí. Vem aí de secretaria, de tudo. Pra, sabe, mostrar que a gente não só pode viver na aldeia. A gente tem um objetivo também. Nesse Brasil inteiro, né? Na cidade, de onde que for. E não é fácil. E eu acho que as coisas agora ainda ficou mais difícil pra gente. Estamos aqui. Pra guerra. Pra batalha. Quando eu vim pra aqui, eu já tinha uns 5, 6 anos. Que eu já fazia esses trabalhos. E, assim, ninguém aprende com ninguém. Essa sabedoria, esse trabalho todos que nós temos, é tudo por Deus. Porque, assim, eu não aprendi com ninguém. Tudo vem de Deus. E tudo vem por a nossa força que nós temos na nossa aldeia. Que são os nossos encantados. Que são os donos lá da mata. Então, assim, que faz a nossa cura. Que mostra pra nós quais são os nossos remédios. E, pra gente saber, também teve uma luz e uma trilha de Deus. Depois que eu aceitei e tudo, aí veio. Veio tudo. Veio como que eu tinha que fazer quando um trabalho era de um jeito. Veio como eu tinha que fazer quando era de outro. As plantas, todos os conhecimentos. Veio tudo em sonho. Tudo veio através de você dormir um sono ou não dormir. Só fechar o olho e já veio as coisas. E o nosso conhecimento sobre as ervas são isso. São através do que nós acreditamos. Que é o nosso Deus e o nosso segundo Deus, que são nossos encantados. Nós entram lá dentro da mata porque nós temos permissão deles. E já sabem o que nós vamos fazer e aonde nós vamos buscar. Nós não temos muito mais esse local de fazer os nossos trabalhos. Ou quando a pessoa está doente, a gente fala, então, tá bom, gente. Eu preciso de uma reza, não sei o quê. Então, peraí, então nós vai para a sua casa. Na minha casa mesmo, eu nunca fiz trabalho nenhum. Então, ninguém na quadra que eu moro me conhece por essa parte. Sabe que eu sou indígena, mas essa parte de reza, não. Trabalhando de agência de saúde, bem no começo também, sofri bastante. Porque foi o primeiro PSF que teve, foi dos indígenas. Então, para enfrentar aqui a comunidade não foi fácil também, com a mochila nas costas. E era um direito deles querer saber mesmo que trabalho era esse, o porquê que a gente subia e descia aí, foi muita explicação. Já era para aqui ser todo mundo esse atendimento de PSF, tudo na casa. Todo mundo ter um médico de família. Todo mundo era para ser atendido, mas aí eles deixaram, não deram muito, mas a gente ainda conseguiu. Uma equipe, é tanto que é a equipe indígena e a equipe azul. Porque nas aldeias tinha esse atendimento, né? E eles acharam que também a gente, dentro daqui da cidade, não ia deixar de ser indígena e não ia deixar de... E também não ia ter que perder os seus direitos, porque tinha saído fora da aldeia. Por sair fora da aldeia, a gente tem uma história. A gente tem um motivo. E esse motivo é bom, que a gente não... É porque nós somos trabalhador. Nós somos de correr atrás do objetivo que nós queremos. Nós não somos de esperar. É trabalhar e ver acontecer, né? É o que a gente quer de bom na vida da gente. Tem uma Funior que viveu nessa luta também. E temos os Guarani, que foi quem deu o maior apoio também, né? A gente, o reconhecimento da gente. E nem na Funasa a gente não era para ter o cadrasto, né? Não era para... E terminamos tendo o cadrasto como pancararu aqui dentro do... Demos o reconhecimento para os outros que moram fora também. Ainda foi feito o documento por aí. Mas teve documento que deu errado na aldeia. E cancelaram e a gente não continuou. Mas teve muita gente que tem a carteirinha indígena. Teve o registro e o cadrasto também da Funasa. Quando a gente estava no posto, chegava o outro aqui da comunidade e dizia Ah, aqui só tem médico para índio. Porque teve um tempo que foi uma falta de médico mesmo aí para a comunidade, que não foi fácil. E eles sofreram muito com isso. E eles falavam muito isso para a gente. Que aqui era só os indígenas que tinham privilégio. Só eles que eram... Não sabiam onde eles tinham que buscar tanto privilégio desse jeito. Até médico, até dono do posto a gente era. E não é isso, gente. Não é fácil. Quem conhece a nossa história é sofrida. De cada um. Tanto a vinda como para conseguir as coisas. Foi uma luta. Foi uma luta para tudo isso. E está sendo para manter. Dentro desse trabalho meu, o que é que eu faço? Se eu chegar na casa e o indígena não querer ir para o médico, achar que vai ter que rezar. Eu deixo para lá de estar com o papel e a caneta e já parto para o meu maracá, meu campeão. E vamos rezar. Vamos rezar. Se é para rezar, vamos rezar. Vamos cantar. Vamos fazer o que tem que fazer. Nós temos essa roupa aí, que todo mundo chama de praia. E eles têm um dono. E tendo eles sempre ali com a gente. Eu estou aqui, eu não vou dizer que eles estão comigo. Mas eu tenho a potreção deles, que Deus potrege o mundo dele todo. Esse mundo, ninguém sabe que tamanho que é. Onde que é o fim nem o começo dele. Mas ele cuida. Então, eu acho que aonde eu estiver, eles estão cuidando de mim. E aí A CIDADE NO BRASIL